Fala minha gente, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês rapidinho como está a situação aqui do centro do Recife, né? Num caso aqui, gente, mostrando mais a Rua da Aurora, esses casarões bonitos, onde tinha muitos comércios, né? Comércios importantes, escritórios, olha só a situação dos casarões e lojas do centro do Recife, como ficaram todos fechados, falindo, muitas lojas fechando, gente. Olha só, casarões muito bonitos, isso tudo aqui, gente, na Boa Vista, olha só, o Recife ficou parecendo uma favela. Que situação, né, gente? É muito triste ver, assim, uma cidade onde tudo ia bem. Aqui mesmo era uma tabira, entendeu? Tabira. Tudo um local, gente, onde tudo ia bem, tudo dava certo, né? Todo mundo queria, todos os empresários queriam uma loja aqui, né? Ao lado da Boa Vista, então... Olha o Cinema São Luís, tá fechado. Tá fechado o cinema, não tem nada ali, gente, de filme. Olha a Conde da Boa Vista, toda escangalhada, gente. É, fizeram uma reforma, mas ficou assim. Olha só, que horror. Esses casarões aqui. Botaram até tapumes, porque tá caindo, né, gente? Tá caindo ar-condicionado. Isso aqui, que era... Tá caindo tudo. Tudo, gente. Aqui, ó, a Rua do Riachuelo. Olha essas lojas, gente. Da Rua do Riachuelo. Todas as lojas fechadas, todas. Esse shopping aí, gente, que é o shopping Aurora, é... Bornevar, um shopping conhecidíssimo, não é? Ficou assim, nessa situação. E hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Por incrível que pareça, eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Aqui era tanta gente nesse negócio de trabalho. Muita gente aqui vinha aqui, olha, na Casa do Trabalhador, mas agora... Nessa Agência do Trabalho. Nessa Agência do Trabalho, mas ali é o nome Casa do Trabalhador agora. Aí pronto, né? Aí faz o quê? Fica... A cidade fica deserta, gente. Deserta aqui na Rua da Aurora. Quem era a Rua da Aurora? Todo mundo queria morar na Rua da Aurora. Todo mundo queria ter um comércio na Rua da Aurora, gente. Todo mundo queria passear. Por esse lugar, tirar fotos, fazer vídeo. Porque a Rua da Aurora era uma das tops da galáxia aqui no Recife. Quem morava aqui na Rua da Aurora era rico. Mas agora, gente, olha só, tudo pichado, olha. As lojas tudo com tapume nas portas. Algumas outras lojas o governo toma de conta, né? Aluga, pode botar alguma coisa, alguma agência de trabalho, alguma coisa assim. Mas ficou assim, olha. A Rua da Aurora. Nesse local aqui, que é mais residencial, né? Tá assim. Não tem muitas coisas de lojas. Mas, é triste, né? Essa situação aqui do Recife. No ano de 2021 a 2022, essa parte aqui, olha, desse parque, ele foi totalmente revitalizado, totalmente restaurado, né? As partes de brinquedo, de skate, de bicicleta, via de patins. Tudo isso aqui foi restaurado. As calçadas, tudo restaurado pelo governo de 2021 a 2022. O governo federal, né? Inclusive, tinha uma placa aqui, que eu vou dizer pra você, não quero falar de política, mas foi o governo Bolsonaro, né? Que tava recuperando o Recife todinho. Mas, mesmo com a recuperação que ele fez, essa praça ficou assim, gente. Ficou assim. Olha a placa, olha a placa aí do governo. Tiraram até o adesivo, né? Que era pra ninguém saber que foi o governo do Bolsonaro. Mas, tudo bem. Essa praça, gente, num pé de gente não vem. Sabe por quê? Mesmo ela estando assim, reformada, tudo arrumadinho, porque é perigoso, né? As pessoas têm medo, gente. Tem, principalmente, essa área aqui, ó. Dessa esquina, tem medo. Porque os trombadinhas tomaram de conta. Aí, infelizmente, não é? A gente precisa falar, gente. A verdade, quando tá bom, a gente diz, olha, tá bom. Mas, quando tá ruim, quando tá ruim, a gente também tem que dizer, não é? Que, realmente, gente, não tá legal, né? A cidade, realmente, esgotamento, tão fazendo, tão calçando as ruas, mas a segurança, gente, a segurança no Recife, a segurança no Recife, gente, não tá boa. Não tá boa. Por isso que o pessoal tá com medo. aí os comerciantes tão tudo com medo de abrir comércio aqui e fazem o quê? Fecham as lojas, fazendo, gente, agora escritórios dentro de casa, dentro dos apartamentos, porque não tá com condições de tá mantendo energia, conta de aluguel, de salas. Então, eles tão fazendo, as pessoas agora, tão fazendo os seus escritórios dentro do seu próprio apartamento, por causa do... Depois da pandemia, né? Aquele negócio de home screen, home screen, era todo mundo trabalhando, home work, todo mundo trabalhando em casa, e ficou todo mundo em casa mesmo. E aí, o que você achou do vídeo? Dessa situação que está acontecendo, dessa triste situação que está acontecendo no Recife e em outras cidades, não é só no Recife, mas outras cidades estão ficando assim, escangalhadas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Um abração, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!